Fala galera do 9º ano, sou o professor Fernando Schultz, estou aqui novamente para uma aula de história. A gente vai falar na aula de hoje sobre os conflitos e crise mundial. Especificamente você vai ver os seguintes assuntos. Período entre guerras, Estados Unidos da América após a Primeira Guerra Mundial. Bom, vem comigo aqui. Nessa aula a gente vai falar sobre como que ficou o mundo após a Primeira Guerra Mundial. Eu preciso te lembrar que a Primeira Guerra Mundial não tinha aquela intenção de durar tanto tempo assim. Ou seja, os envolvidos no conflito não achavam que a guerra ia lá de 1914 até 1919. E como eu te falei lá nas aulas anteriores sobre a Primeira Guerra Mundial, ela foi um conflito tecnológico. E tecnologia é muito caro. E manter a guerra durante tanto tempo assim acabou custando caro para alguns países. O panorama que a gente tem é o seguinte. Quando a gente tem o fim dela ali, a assinatura do Tratado de Versalhes, as potências europeias, por mais que algumas saíram vencedoras, como Inglaterra e França, e os Estados Unidos que também lutou, a Itália também lutou ao lado depois que ela mudou de lado e foi para o lado da Inglaterra e da França, esses países economicamente ficaram meio quebrados. Ou seja, as suas indústrias também não produziam o suficiente e esse momento foi oportuno para uma nação, que foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando teve o fim da Primeira Guerra Mundial, além de se beneficiar com algumas vantagens que ele teve por entrar ao lado da Inglaterra e da França, a sua questão econômica vai entrar num pico enorme. Isso porque ele realizou empréstimos para algumas potências europeias se reerguerem e, principalmente, ele se transforma em quase o celeiro do mundo nesse período. Porque tudo que ele produzia, ele exportava muito para a Europa. Então a Europa vai importar muita coisa dos Estados Unidos e a gente vai ter uma superprodução e um crescimento nas vendas e na economia estadunidense que vai ser gigantesco. Bom, para a gente sistematizar isso daí, você entender melhor, acompanha aí o que eu vou jogar na sua tela. Estados Unidos da América após a Primeira Guerra Mundial. Muitos consideravam os Estados Unidos da América os grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial, apesar da sua pouca participação direta. Durante o conflito, a produção industrial e agrícola estadunidense aumentou muito a fim de suprir as demandas dos países europeus, cujas indústrias se voltaram para a produção de artigos de guerra. A comercialização de produtos agrícolas permitiu grandes rendimentos para os Estados Unidos, que passaram a exportar para a Europa, desde produtos agrícolas e alimentos enlatados até combustíveis. O país se manteve neutro até 1917, não participou de grande parte do conflito, perdendo poucos soldados em comparação a outros países, além de não terem enfrentado conflitos em seu território. Vem aqui então, olha só, já desde o primeiro momento ali que começa a acontecer a guerra, os Estados Unidos acabam se beneficiando muito por conta dele estar enviando suprimentos, dele estar vendendo, principalmente ali para a Inglaterra, que durante esse período de guerra não pôde produzir tanto. Já nesses primeiros anos da guerra, os Estados Unidos acabou enriquecendo muito. E olha, eu vou te dar um adendo aqui a mais agora na história. Ali aproximadamente, em 1916, 17, a indústria automobilística nos Estados Unidos vai ter a sua maior crescente. É, é um adendo que eu estou te dando. Para você saber mais, acompanhe aí o que eu vou colocar na sua tela. A indústria automobilística se desenvolveu consideravelmente no século XX, após a criação e o aprimoramento do motor a combustão. Henry Ford popularizou os automóveis ao introduzirem suas fábricas à esteira, linha de montagem, reduzindo o preço dos veículos e, consequentemente, tornando-os mais acessíveis à população. Assim, durante esse período de otimismo com relação à economia, a aquisição do carro foi o símbolo de prosperidade dos Estados Unidos. Vem comigo aqui. Então, olha só, a indústria automobilística está ali, explodindo de ganhar nesse período aí. E a gente tem a indústria nos Estados Unidos numa crescente e os produtos agrícolas também. É bem importante a gente lembrar que, também após o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus estão tentando se reconstruir. E os Estados Unidos vai estar efetivamente ou na realização de empréstimos, como também na exportação de produtos para a Europa. Então, a gente está vendo um momento de prosperidade enorme. Tanto que vão surgir alguns termos que eu vou te falar mais para frente lá. Mais um é o American Way of Life, que é o estilo de vida para os americanos. Mas lá para frente eu te falo sobre isso. Bom, já te falei que após o término da guerra, a gente tem uma crescente na indústria ali. Para você ver como que era isso, vou te colocar uma imagem sobre a indústria automobilística. Então, observe ali, quantos carros estão sendo produzidos. Claro que você deve pensar assim, ah, hoje em dia se produz com bem mais agilidade. Mas, para essa época, uma imagem como essa é algo revolucionário. Ok? Bom, olha só. Então, paralelamente, as empresas estadunidenses continuavam a incentivar o consumo, com o aumento da propaganda, facilidade de crédito e obtenção de empréstimos. Nunca foi tão fácil comprar nesse período. A propaganda passou a ser amplamente utilizada, criando um estilo de vida tipicamente estadunidense, denominado American Way of Life. Ou seja, um estilo feliz, próspero e bem-sucedido, que seria definido pela aquisação de bens industrializados. Vem aqui comigo. Olha, para você entender bem como que é o sistema, até porque depois eu vou falar como que ele vem a quebrar. É, estou te dando um spoiler da história. Você tem que pensar assim, deixa eu apagar aqui, que essa era da aula anterior, mas não tem problema não, tá? Olha só. Para você entender bem, eu vou te mostrar como que funciona esse sistema aqui, ok? Então, me acompanha aqui. O sistema vai funcionar assim. Precisa se produzir, tá? Então, precisa se produzir. Só que, para se produzir, precisa ter alguém que compre, ok? Alguém que compre. O que se produz, para se produzir também, é necessário, né, ter uma venda. Então, é necessário vender. Só que, para vender, você precisa ter pessoas. Essas pessoas, né, elas compram aquilo que se produz, que é vendido para elas. Então, funciona nesse ciclo aqui. E a gente tem o dinheiro aqui no meio. Ou seja, se nesse ciclo aqui, entre comprar, produzir, vender, e as pessoas, se algo aqui se quebra, todo o sistema vai quebrar. Guarda isso na sua cabeça, que você vai utilizar lá para frente. Bom, como eu te falei, a indústria nos Estados Unidos, ela está numa crescente. A indústria está, e a propaganda, está incentivando as pessoas a comprarem cada vez mais. E eu preciso te falar que é nesse período que a gente começa a ter uma ascensão do cinema, né, e principalmente ali das rádios. Então, eles vão utilizar a publicidade para fazer com que as pessoas comprem, 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 comprem. Ok? E lembrando que aquilo que eles estão produzindo, não é só para os estadunidenses. Está também indo para a Europa. Guarda essas informações aí. Vem comigo aqui. Acompanha na tela o que eu vou jogar aí para você. Apesar da difusão do American Way of Life, a sociedade estadunidense nesse período foi marcada por contradições. Ao mesmo tempo em que havia prosperidade, ela não era para todos, pois a concentração de renda era acentuada no país. Praticamente metade da população, formada majoritariamente por afrodescendentes e imigrantes, vivia abaixo da linha de pobreza, enquanto a riqueza ficava nas mãos de pouco, mais de 10% dos estadunidenses. Vem comigo aqui. Olha só. Então a gente está tendo uma crescente, assim, incentivo ao consumo, mas a gente está vendo que não é de forma igual para toda a sociedade. Tem um aspecto também bem ruim que eu preciso te lembrar desse período histórico aqui, que é a questão do racismo, que vai ser muito forte e vai ser principalmente personalizado através de um grupo bem ruim, tá? Acompanha aí na tela. Outro aspecto que demonstrava as contradições da sociedade foi a atuação da Ku Klux Klan, um grupo extremista defensor da superioridade das pessoas brancas. Esse grupo, que fora encerrado ainda no século XIX, voltou ativo na década de 1920, opondo-se a imigrantes que chegavam aos Estados Unidos da América, bem como a judeus, católicos e pessoas que não fossem brancas. Esse grupo promovia incêndios, linchamentos e até assassinatos em nome de seus ideais. Volta aqui comigo. Bom, nada legal, né? A história vai ser marcada, a história estadunidense vai ser marcada por esse período da ascensão desse grupo, que vai ter a xenofobia, vai ter o racismo e qualquer prática aí que não é nada legal na sociedade. Muitas pessoas foram perseguidas durante esse período aí de glória estadunidense. Porém, as coisas nem sempre vão continuar assim, porque no final da década de 1920, os Estados Unidos vai passar por uma situação com a qual ela não contava. Acompanhe aí. O ano de 1929 foi decisivo para a economia dos Estados Unidos. Os capitais investidos por empresários estadunidenses em vários países europeus, com garantia do próprio governo, foram retirados rapidamente devido às mudanças políticas ocorridas na Europa, ascensão do fascismo na Itália, situação conturbada na Alemanha. Em função disso, os países europeus deixaram de importar produtos estadunidenses, agravando-se a superprodução. Além disso, a volta da Inglaterra e da França ao comércio internacional também contribuiu para quedas nas exportações. Olha só, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Estados Unidos estava naquela crescente. Ele estava exportando muito, então isso acabou enriquecendo ele. Só que ele não se deu conta que durante esses 10 anos ali, de 1919 até 1929, que as potências europeias, como Inglaterra e França, iam conseguir se ascender no mercado comercial internacional. Isso fez com que eles parassem de importar tanto dos Estados Unidos. Com as importações em baixas, com as exportações em baixas para os Estados Unidos, o que vai acontecer? Aquela superprodução vai ter um excedente enorme. E ao invés desses produtores, desses industriais, barrarem um pouco a sua produção, eles continuaram, continuaram com a superprodução. Isso vai acontecer que o mercado consumidor dos Estados Unidos não vai ser suficiente para comprar tudo aquilo que eles produzem. Bom, muitos empresários, eles vão começar a hipotecar alguns imóveis e também vão começar a estocar esse excedente. Só que vai chegar um momento em que não tem mais para onde ir. E é aí que a situação fica ruim. Acompanhe aí. Internamente, os grandes estoques de produtos agrícolas levaram a uma queda nos preços e a falência dos fazendeiros, que não conseguiam pagar suas dívidas. A indústria precisou diminuir sua produção e, consequentemente, gerou desemprego. Sem dinheiro, a população não consumia e as empresas diminuíam ainda mais a produção, agravando o quadro econômico do país. Observe ali a imagem, várias pessoas em frente a um banco. Elas estavam indo sacar suas economias. Vem aqui comigo. A situação foi caótica. Tudo aquilo que se conquistou desde 1919 a 1929 começou a se perder. Se perder a tal ponto de que um automóvel que era um objeto de muito valor passou a valer quase nada. Até porque para manter era muito difícil. As pessoas começaram a retirar os seus dinheiros dos bancos e a gente vai ter uma queda na economia gigantesca. E isso vai refletir lá na Bolsa de Valores. Para você entender melhor, acompanha aí que eu vou jogar na sua tela. Segundo parágrafo. A crise se refletia na Bolsa de Valores de Nova York, em que eram negociadas as ações das grandes empresas estadunidenses. A maior parte dessas empresas era de capital aberto. Ou seja, as ações que compunham seus capitais estavam nas mãos de muitas pessoas. Olha só, vem aqui comigo. Então, lembra que as pessoas começaram a retirar o seu dinheiro dos bancos? Elas também vão começar a vender desenfreadamente as suas ações, o que vai gerar uma queda enorme na Bolsa de Valores. E, em poucos anos, a população inteira estadunidense vai passar por uma forte crise. Lembra dos carros que eram objetos de maior consumo e de status nesse período? Olha só o que aconteceu. Acompanhe aí. Foto de 1929, na qual o homem anuncia 100 dólares comprarão esse carro. Precisam ser em dinheiro. Precisa ser em dinheiro. Perdi tudo na Bolsa de Valores. Volta aqui. Viu? A Bolsa de Valores quebrou e a situação ficou bem caótica. Que as pessoas começaram a vender os seus bens e até o carro, que era um objeto de muito valor, passou a ser relacionado a ser vendido por 100 dólares. A crise não vai só afetar os Estados Unidos. Até porque é nesse período que a gente tem ali aquilo que você estuda lá em geografia, que é a globalização. Bom, como os mercados passam a estar integrados, ele vai afetar, inclusive, aqui no Brasil. Nesse período, o Brasil exportava muito café para os Estados Unidos. E, durante a crise, os Estados Unidos vai segurar um pouco a importação desse café brasileiro. Isso vai afetar aqui o Brasil. E, consequentemente, também vai afetar outros países. Acompanhe aí na sua tela. As relações econômicas entre os Estados Unidos da América e outros países fizeram com que a crise se alastrasse. Segundo estimativas, entre 1932 e 1933, 22% dos britânicos, 27% dos americanos e 44% dos alemães não tinham emprego. Na Alemanha, a crise foi acompanhada por hiperinflação e o dinheiro deixou de ter valor por um breve período. O preço dos produtos agrícolas, café, trigo e chá, despencou, levando a bancarrota à maioria dos países do globo que ainda dependiam da venda desses itens para comprarem produtos industrializados da Europa e dos Estados Unidos. Vem aqui comigo. Então, olha só. Alguma atitude era necessária para acabar com essa crise. Nesse momento, lembra que o capital era aberto, né? Então, chegou um momento em que o governo olha, o governo estadunidense olha para a situação e fala, ó, precisamos tomar uma medida. E a medida vai ser a intervenção do Estado na economia, que vai um pouquinho contra os ideais liberais que existiam na época. Nesse momento, o presidente, o Roosevelt, ele vai fazer uma medida para tentar salvar os Estados Unidos da crise. Acompanhe aí. New Deal. O início da década de 1930 foi um período em que os Estados unidenses encararam as consequências da crise, que levou indústrias, bancos e famílias à falência. O governo entendeu que a atuação livre do mercado e das instituições financeiras, sem fiscalização, era inevitável. Um novo plano foi adotado para reverter a situação quando Frank Roosevelt foi eleito presidente para o mandato de 1933. Frank Roosevelt adotou uma política contrária ao liberalismo, pois promoveu intervenção do Estado na economia e em outras áreas da sociedade, a fim de reergui-la. Olha só o que ele fez. Eu vou te colocar aí na sua tela para você ver os principais pontos do New Deal. Aumento do número de obras públicas, concessão de crédito aos frazendeiros, incentivo aos agricultores para que abandonassem 30% de suas áreas cultivadas para elevar os preços agrícolas, criação do salário mínimo e determinação da duração máxima de jornadas diárias de trabalho, abolição total do trabalho infantil, legalização das atividades sindicais do país e ampliação do sistema de previdência social, passando a ser responsabilidade do governo. Vem aqui comigo. Olha só, com essas medidas e com esse incentivo público do Estado na economia, aos pouquinhos os Estados Unidos vai se reerguendo e consegue sair da crise. Principalmente porque o incentivo a obras públicas fez com que várias pessoas voltassem a ter emprego e dessa maneira as pessoas voltando a ter emprego elas passam a comprar, a produção aumenta, quanto mais se produz mais essas empresas vendem, mais essas pessoas ganham que passam a comprar novamente. Viu como era importante esse quadro aqui? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e para você ficar sabendo esses conteúdos eu vou te passar as seguintes atividades. Realizar a atividade 1 da página 203. Ok? Bom, eu agradeço sua atenção por ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Eu espero você na próxima. Eu sou o professor Fernando Schultz. Até logo!